No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Médico com o advogado Rogério Scarabel. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Rogério Scarabel, sou advogado, sou de Fortaleza, no estado do Ceará. E hoje nós vamos falar sobre Direito Médico, no Saber Direito desta semana. Nós já vimos na primeira aula as questões sobre os fundamentos do SUS, sobre os fundamentos da saúde. Nós já vimos na segunda aula as questões de judicialização, as questões jurisprudenciais nos tribunais superiores. Na terceira aula nós comentamos e conversamos sobre documentação em saúde, a relação contratual, hospital com o médico, hospital com o paciente, hospital com a operadora de saúde. Na quarta aula nós trouxemos informações sobre a responsabilidade civil, entre o médico, hospital, relacionamentos, médico, hospital, plano de saúde também, também com o paciente. E agora na última aula nós vamos falar, tratar das resoluções e dos enunciados do CNJ. Resoluções são atos administrativos que criam normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do executivo, através das quais disciplina matéria de sua competência específica. As resoluções não podem contrariar os regulamentos e os regimentos, mas elas têm a função de explicá-los. As resoluções têm o poder de produzir efeitos externos. Então, como nós, só para nós identificarmos as resoluções, é importante nós lembrarmos da hierarquia das normas prevista lá no artigo 59 da Constituição Federal de 88, que ela traz lá no topo, podemos chamar assim, no topo da pirâmide, a hierarquia das normas, a norma principal do Brasil, que é a Constituição Federal. Logo em seguida, mais abaixo, nós temos as leis complementares. Mais abaixo, um pouquinho, nós temos as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, os decretos legislativos e as resoluções. E mais abaixo, nós temos aqui os decretos regulamentares, instruções militares, circulares, portarias, ordens de serviços e assim por diante. Então, na hierarquia das normas, Constituição, lei complementar, lei ordinária e também as circulares, perdão, e também as resoluções. As resoluções, ela é uma importante ferramenta para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência ANS, que vem trazendo lá na lei 9961, vem trazendo toda a sua competência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem lá no seu corpo 45 competências. E na lei dos planos de saúde, que é a 9656 barra 98, lá no seu primeiro artigo, no parágrafo primeiro do primeiro artigo, ele já determina que estão subordinadas as normas e a fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira, de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características, outras características, perdão, que o diferencia de atividade exclusivamente financeira. Deu para entender? Mais um pouquinho, vamos voltar para lá de novo para ficar mais claro. Estão subordinadas a ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira, de risco de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencia de atividade exclusivamente financeira. O que vem a ser isso? Isso quer dizer que toda e qualquer empresa que intenta intermediar saúde que não seja financeiramente, ou seja, que não haja uma característica financeira, que não seja, por exemplo, o que é possível, eu emprestar o dinheiro para a pessoa e a pessoa pagar a cirurgia. Isto não há problema. Agora, toda pessoa jurídica que intenta intermediar ou por plano pago mensal, ou pré-pago ou pós-pago, ela está subordinada às regras da ANS. Ficou claro? E lá na Lei 9961, que foi a lei que criou a ANS, ela trouxe lá dentre as suas competências, lá no artigo 4º, algumas competências, nós vamos pedir licença aqui para citar algumas. Lá no item 2, no inciso 2 do artigo 4º, ele diz assim, Compete a ANS, estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade da operadora. Então, a competência da ANS é estabelecer quais as regras que vão passar a valer, que devem ser firmadas entre operadora e entre o prestador de serviço. E como é que ela faz isso? Ela se vale do seu poder de publicar resoluções para, então, regular esse proceder. Então, para as regras gerais dos instrumentos contratuais, inclusive nós já vimos aqui na terceira aula, as resoluções 42, 54 e 72, elas foram publicadas para que fizesse essas regras, para que tivesse um reflexo positivo para o consumidor. Então, o que diz lá a regra, para a gente relembrar? A ANS 42, ela estipula as regras dos instrumentos. Então, lá diz que o atendimento tem que ser prioritário, lá diz também que as regras têm que ser claras, têm que ser objetivas, que devem estar previstas as questões de reajuste, têm que estar previstas as questões de especialidades, tem que estar previsto o objeto, o objeto claro, qual a segmentação que o prestador vai seguir, se é obstetrícia, se é pediatria, quais os exames que ele vai regular, para quê? Para que isso dê um suporte para que o consumidor possa, quando dá necessidade, e buscar exatamente aquele prestador que lhe interessa. E a RN 54, basicamente a mesma coisa, mas regula a relação da operadora com as clínicas, e a 71, 72, perdão, regula a prestação de serviço entre a operadora e os profissionais médicos. No item 3, também nós tivemos uma competência da ANS, que ela o faz através de resolução. Lá ela diz assim, compete a ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins dispostos na lei 9656, barra 98, e as suas excepcionalidades. Então o que faz a ANS? Ela publicou uma resolução, que é a de número 3, 338, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde. Esse rol era a 211, passou para ser a 262, e a que está vigindo agora é a 338. Esse rol é atualizado a cada dois anos, e sempre através de resoluções. Lá no item 9 do artigo 4º, define também que é a competência da ANS normatizar conceitos de doença e lesão pré-existente. Então, o que fez a ANS? Publicou a resolução 162, que trata especificamente desse assunto, e assim por diante, como no inciso 11º, também do artigo 4º, definiu lá que compete à ANS estabelecer critérios de responsabilidades, obrigações e normas de procedimento para garantia dos assegurados, previsto no artigo 30 e no artigo 31, lá pela resolução 279. Para nós entendermos, e não ficar a coisa um pouco solta, o artigo 30 e o 31, ele regula a questão dos demitidos, dos desempregados. Está ok? Nós vamos ver lá. E porque a resolução, existia uma falta de regramento para aquelas pessoas que vinham contribuindo por muito tempo ao plano de saúde, e depois elas eram demitidas e não tinham condições de prosseguir com o plano de saúde. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Podemos chamar a primeira pergunta? Quais as principais resoluções da ANS para a efetividade do direito do consumidor? Vamos entender também a questão da resolução? Essa resolução, todas as resoluções, na verdade, da ANS, a ANS tem a sua finalidade de proteger o consumidor. E assim, ela faz editando, editando e publicando as resoluções. Nós vimos aqui as questões de interesse. Lembra disso? Lembra? Na aula, nós vimos a questão de interesse, existe o interesse emocional do paciente, existe o interesse econômico da operadora, existe o interesse técnico do médico, existe o interesse técnico e financeiro dos hospitais. Então, para regular toda essa relação, ela é feita isso através de resoluções. Em questão de quais são as que mais defendem, ou seja, as principais resoluções de defesa, eu poderia citar aqui cinco, seis resoluções que realmente retratam uma defesa bem efetiva, muito interessante, e vamos passar aqui a comentar cada uma delas para que a gente tenha uma noção, uma visão da sua amplitude. Vamos começar pela RN 162. Ela dispõe o quê? Sobre as doenças pré-existentes. Depois nós vamos falar sobre a RN 186, que fala sobre a portabilidade de carência, ou seja, deu direito ao consumidor sair daquele plano e migrar, ou seja, fazer a portabilidade para outro plano. Vamos falar também sobre a RN 338, que fala sobre o rol de procedimentos obrigatórios, vamos falar sobre a 259, a garantia de acesso e prazo, e vamos falar sobre a RN 279, que regulamenta a contratação e troca de planos, dos planos dos aposentados e dos demitidos. E vamos falar sobre a RN 319 também, que fala sobre a obrigatoriedade das operadoras apresentarem as negativas por escrito. Essa aqui é bastante recente, e com pequeno atraso nós vamos explicar isso daqui a partir do momento que a gente for comentar sobre elas. Então vamos lá. RN 182 de 2007. Ela dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências previstas no inciso 5º do artigo 12 da lei 9656. Então o que é a carência? Quando a gente faz a contratação de um plano, existe para se contratualizar o plano uma questão que envolve a questão financeira do plano. Senão eu poderia entrar no plano e ter um gasto muito grande e depois deixar o plano e ficaria realmente uma equação financeira difícil de ser resolvida. Então estipulou-se que quando se vai contratar, existe uma carência, e ela muda de acordo com a utilização. Consultas de urgência e emergência normalmente é automático, e vai cirurgias com 180 dias, e vai até as questões dos prazos de obstetrícia, de partos a termo, que vai até então 9 meses de carência. Além do que, também tem a cobertura parcial temporária. Então o que é cobertura parcial temporária? É aquela que existe por um período de tempo, que pode ser no máximo até 24 meses. Vamos comentar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então lá no artigo 2º da Resolução 162-2007, o que ela trata? Ela trata das doenças de lesões pré-existentes, as chamadas DLPs. que é exatamente o quê? São aquelas doenças em que o beneficiário ou seu representante legal sabia, preste atenção nessa palavra, sabia ser sofredor, portador ou sofredor no momento da contratação. Então o que isso quer dizer? Vamos supor que eu sofro de uma doença cardíaca e tenha até marcapasso. Para nós, para tirar de exemplo, quando eu vou até uma operadora e vou fazer a contratualização, é necessário, como se trata de um pagamento futuro, praticamente um seguro, é para analisar qual é o risco desse paciente. Então existe lá o formulário e eu declaro que eu não tenho doença. Tem doença cardíaca? Não. E depois isso ocorre. Se eu conseguir ficar demonstrado que essa doença era pré-existente, pode ser configurado o fraude e a cobertura pode ser negada. Existem alguns requisitos que nós vamos ver. Por isso que ele diz que a doença de lesão pré-existente, ou seja, ela pré-existe anteriormente à contratação, que é quando o portador sabia, o usuário sabia ser portador dessa doença. Já a cobertura parcial temporária, que é a CPT, ela diz o seguinte, é aquela que admite por um período ininterrupto de 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência, a saúde, a suspensão da cobertura. Então vamos lá. O que é suspensão? Até 24 meses, ok? Então o que é a suspensão da cobertura? Eu vou ter a cobertura de tudo o que eu contratualizei, menos referente à doença cardíaca do qual eu sou portador e sei e declarei. Entendeu? Aí é feita a análise de risco e pode ser colocado com 12 meses, por exemplo, tem os cálculos atuariais e pode ser colocado lá com 12 meses. E a outra possibilidade também é embutir um agravo. O que é embutir um agravo? Eu faço lá o cálculo de risco e embuto um valor. Em vez de eu pagar mil durante esses 24 meses, eu pagarei então mil e quinhentos para ter a segurança de que se eu tiver um evento na minha doença cardíaca, ele então estará coberto, ok? Ainda na RN Resolução Normativa 162-2007, é importante nós entendermos que uma vez identificada a fraude, ou seja, a pessoa não declarou, não declarou ser portador da doença cardíaca, então há que se imaginar que há uma fraude, essa fraude deve ser oferecida, a operadora deve, tem o dever de oferecer ao usuário o CPT, ou seja, a cobertura parcial. Está certo? Então vamos lá no artigo 15, vamos dar uma lida lá. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão do plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através do termo, um termo próprio, que poderá fazer o seguinte, oferecer aquele, aquela CPT, aquela cobertura vai oferecer agora, pelo menos referente aos meses restantes, a partir do recebimento do termo, que foi tomado conhecimento e até completar 24 meses. Pode oferecer também o agravo, conforme nós falamos, e também pode solicitar a abertura de um processo administrativo junto à INS, para quê? Para que esse usuário seja excluído do plano de saúde. Agora é importante nós termos a atenção ao artigo 16 da resolução. Olha o que diz aqui. Somente após a comunicação ao beneficiário da alegação de omissão de informação da declaração de saúde, por ocasião da assinatura do contrato ou da adesão, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à INS. Então, isso quer dizer o seguinte, eu tenho que notificar, eu tenho que dar ciência primeiro, ou seja, oferecer primeiro o CPT para o usuário, a cobertura parcial, para depois eu abrir o processo para a exclusão do usuário. Mas lá no parágrafo terceiro do artigo 16, é que verdadeiramente importa para aquilo que nós estamos acostumados a ver com a declaração de não cobertura, negativa de cobertura, em razão de doença pré-existente. Parágrafo terceiro diz o seguinte, não será permitida sob qualquer alegação a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, até a publicação pela INS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades. Deu para entender? Uma vez descoberta a DLP, a doença de lesão pré-existente, ainda que eu suspeite, ainda que eu suponha que tenha sido com fraude, eu não posso negar a cobertura. A operadora tem que aguardar, tem que comunicar ao usuário, enviar a documentação para a INS e aguardar o resultado do processo. Deu para entender? Ok? Vamos para a outra. A 186-2009, ela dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências, mais uma segurança para o usuário, que ele ficava praticamente um refém da operadora em relação às questões de aumento de preços e tudo mais. Então, com a portabilidade, o que ele pode fazer? Ele pode transferir, sair de uma operadora e ir para a outra, tal como ocorre nas questões da telefonia. Eu posso simplesmente fazer a comunicação e deixar o meu número, deixar a minha operadora e carregar o meu número para a outra operadora. Isto é muito comum. Tem alguns pequenos detalhes, alguns pequenos requisitos. Por exemplo, um, estar adimplente junto à operadora. Isto é fundamental. Aliás, se não tiver adimplente, ele não pode fazer a portabilidade. Dois, possuir prazo de permanência. Há determinação que o prazo mínimo para a portabilidade de carência é de dois anos. Está ok? No plano de origem. E se tiver que o cumprimento parcial temporário, ou seja, de cobertura parcial, o CPT, então o mínimo seria de três anos. A partir daí, cumprido essa regra de dois e três anos, a partir daí, nós teríamos, então, a regra de portabilidade a cada ano, poderia encerrar. Outra regra que é importante é que o plano destino, o plano para onde eu irei, tem que ter a mesma regra, o mesmo tipo compatível de plano. Senão, não adianta. Se eu vou sair daqui porque o preço está mais alto, eu não posso ir para outro plano para o preço ficar mais alto. Ok? A 259, barra 2011, dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência. O que vem a ser isso? Nós ouvimos aqui quase que diariamente que o plano de saúde tal está com a sua venda suspensa. Então, o que faz a ANS? A cada trimestre, ela faz um ciclo de observação dentro desta, com base também nessa resolução, para saber o nível de reclamação e se as operadoras atendem a essas regras de atendimento. Então, o que que vem a ser as regras de atendimento? A resolução dispõe sobre a garantia de atendimento ao beneficiário. Então, ela define lá no seu artigo terceiro o seguinte. As operadoras, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no artigo segundo nos seguintes prazos. Consulta básica. Pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, em até sete dias úteis. Ou seja, quando eu entro com um pedido de autorização, a operadora tem sete dias úteis para me conceder a essa autorização. As demais especialidades são 14 dias. Quando eu entro com um pedido de consulta para fonoaudiólogo, nutricionista ou psicólogo ou terapia ou terapeuta passional ou fisioterapia, dez dias. Quando isso não ocorre, o que acontece? Pode gerar uma reclamação e essa reclamação conta para esse nível de ciclo de reclamação, ou seja, uma proteção do consumidor. O inciso nono, ele diz o seguinte. Os serviços de diagnóstico de laboratório de análise clínica em regime ambulatorial, a operadora tem até três dias úteis para decidir sobre a garantia do atendimento ao beneficiário. Os demais serviços de diagnóstico e terapia tem até dez dias úteis. Os procedimentos de alta complexidade, em até 21 dias úteis, e os atendimentos em regime de internação eletiva, internação eletiva é aquela internação programada, tem até 21 dias úteis. E aqui, o importante também, o 14º inciso, ele diz o seguinte, urgência e emergência é imediato. A 319, a resolução 319-2013, ou seja, bem recente, ela dispõe sobre a informação aos beneficiários acerca da negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo médico ou pelo cirurgião dentista. Essa aqui, vou fazer só um breve comentário, ela está 20 anos atrasada, porque não é concebível dentro de um relacionamento, uma relação de consumo, que o usuário não tem a sua informação clara, precisa, por escrito, em português, nós já vimos isso aqui, a necessidade, o dever de informar. E aí, a ANS, por sua força regulamentadora, publicou a resolução 319 para obrigar, obrigar a operadora, sob penalidade, de quando houver, artigo 2º, quando houver qualquer negativa de autorização de procedimento solicitado pelo médico ou cirurgião dentista, credenciado ou não, a operadora de planos privados de assistência à saúde deverá informar ao beneficiário detalhadamente em linguagem clara e horas, perdão, e adequada e no prazo máximo de 48 horas contados da negativa. Ele tem que informar o quê? O motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual e o dispositivo legal que a justifique. Ok? Tudo bem? Deu para entender essas resoluções? Estão adequados os comentários? Podemos passar para a segunda pergunta? Os recentes enunciados do CNJ, aprovados em conclusão da primeira jornada do direito da saúde, podem ser considerados como um roteiro para a atuação dos magistrados? Vamos entender primeiro uma noção, uma pequena noção do CNJ. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, certo? Ele é um órgão do Poder Judiciário Brasileiro, previsto lá no artigo 92, inciso 1A, da Constituição Federal de 88, no artigo 92, e ele foi instituído em 2005 pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E tem a função de controlar financeira e administrativamente o Poder Judiciário como um todo. Além de ter a função de controlar financeiramente e administrativamente o Judiciário, o CNJ tem o poder, tem a competência de verificar a atuação dos juízes e dos servidores do Poder Judiciário. Então, ele foi instituído em 2005, ele tem a função de controle financeiro e administrativo do Poder Judiciário e ele verifica a atuação dos juízes e dos servidores do Poder Judiciário. É interessante porque o Conselho Nacional de Justiça tem uma formação bastante ampla e bem eclética até. Ele tem formado por 15 membros, nove são juízes, três do STJ, três ministros do STF e três ministros do TST. Ele tem dois representantes do Ministério Público, um Ministério Público Federal e o outro o Ministério Público Estadual. Ele tem dois representantes também da Advocacia e ele tem dois representantes do Congresso, um do Senado e o outro da Câmara. Mas, afinal, o que é um enunciado? Consultando lá o dicionário, o vocabulário jurídico de Plácido e Silva na 30ª edição, nós podemos localizar lá que enunciado se traduz em uma série de argumentos e exposições de razões manifestadas por escrito ou verbalmente com o fim com o fim de mostrar a procedência de uma afirmativa ou de demonstrar um fundamento de um direito. Então, o enunciado ele traduzir uma série de argumentos ou exposições de razões manifestadas por escrito ou verbalmente com o fim de mostrar a procedência de uma afirmativa ou de demonstrar o fundamento de um direito. ou seja, o enunciado do CNJ ele busca trazer o entendimento a respeito de determinado assunto. No caso específico do que nós estamos tratando, dos 40, 45 enunciados que traz enunciados sobre saúde pública, traz enunciados sobre já saúde privada, veja só a relevância que vem tomando a atitude das operadoras em relação aos prestadores em relação aos seus clientes, aos usuários que já está na observação já se faz necessário já reuniões e jornadas para tratar desse assunto de forma tão específica, tão característica. E ele tem o que? Um caráter orientador e interpretativo. Então, ele visa o que? Visa orientar e interpretar. Então, a questão da pergunta se ela se é um roteiro para o magistrado, eu penso que não é um roteiro, mas ele é, sim, sem dúvida alguma, um, um, como é que fala? Um arcabouço de entendimento, para que se vá, para que o magistrado possa estar buscando informações e ser orientado quanto a interpretação deste ou daquele proceder. e ela cumpre no nosso entendimento, existe muita discussão a respeito desses enunciados, há um entendimento por parte daqueles que fazem a justiça no país, de que o CNJ estaria interferindo na relação, no relacionamento, na administração da justiça. Havia uma interferência e essa não é a função do CNJ, mas estão somente administrar e fazer o seu controle. Praticamente, na minha opinião, eu penso que o CNJ está a cumprir uma finalidade social. Ele tem essa finalidade de contribuir com a magistratura e contribuir com a sociedade. Então, me parece que, por não ser também um ato vinculante, ou seja, não é um ato vinculante, ele não vincula, não obriga, mas sim orienta, o magistrado, me parece perfeitamente possível ser feito, não vejo qualquer problema, mesmo porque são muito pertinentes e muito interessantes. A primeira jornada de direito à saúde, ela teve, foi publicado 45 enunciados, 19 tratam da saúde pública, 17 referentes à saúde suplementar e 9 questões relacionadas ao biodireito. Vou fazer alguns comentários aqui. Por exemplo, o enunciado número 2 fala sobre saúde pública, concedida medidas judiciais de prestação continuativa em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena da perda de eficácia da medida. Me parece muito, 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 muito importante essa orientação e bastante pertinente. É muito comum ver as decisões não serem renovadas e aquilo que era necessário no início, às vezes até por questões de urgência e emergência, a partir do quadro estabilizado, nós passamos a ter uma nova realidade sobre o paciente, uma nova realidade sobre a enfermidade. Então, me parece muito perfeito, muito adequado essa medida, essa orientação para ser seguido, porque realmente, em alguns casos, essa questão não é observada e pode trazer um prejuízo ao erário público. Enunciado o número terceiro, recomenda ao autor da ação buscar preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando a judicialização desnecessária. Olha só, recomenda-se ao autor da ação buscar preliminarmente sobre a disponibilidade do atendimento. Isso aqui é fundamental para o magistrado observar, porque muitos pedidos liminares, eles não passam pela administração e, às vezes, o serviço está disponível e vão buscar a cobertura lá no Poder Judiciário. E isso é importante, é importante porque causa um retrabalho, causa um processo, não oportuniza a prestação do serviço e realmente evita a judicialização desnecessária. E nós vimos aqui na aula anterior a questão da importância dos meios administrativos para resoluções de conflito na área da saúde. Então, às vezes, se existe, provavelmente, isso aqui não teria terminado em razão, em processo judicial muito pertinente, uma orientação muito adequada no nosso entendimento. outro enunciado, e este aqui foi o que deu um pouco de polêmica, ou está dando um pouco de polêmica, é o enunciado número 5, que diz o seguinte, deve-se evitar o processamento pelos juizados dos processos nos quais se requer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os off-label e os experimentais, ou ainda por internação compulsória, quando a complexidade do assunto e o respectivo julgamento dependerem de dilação probatória incompatível com o rito do juizado. Também muito adequado, no meu entendimento, essa orientação do juizado, porque o juizado não possibilita a discussão de matéria complexa, não somente em seu valor, mas também a complexidade da causa. E, sem dúvida nenhuma, as questões médicas, principalmente, para falar de tratamento experimental, tratamento off-label, fora da bula, a sua utilização, realmente, ele me parece incompatível com o rito dos juizados especiais, apesar de a gente ver algumas liminares neste sentido. Enunciado número 6, determinação judicial de fornecimento de fármaco deve evitar os medicamentos não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressas previstas em lei. Olha, nós vimos aqui na segunda aula, vocês vão se recordar, que nós tratamos exatamente desse assunto que já constava na recomendação 31 do CNJ, de 2010, exatamente isso, porque em razão de uma necessidade legal e de um perigo, um perigo que isso pode vir a causar em razão de não ter os medicamentos, os fármacos, é a sua atestada a sua eficiência e a sua segurança. Então, também bastante adequado esse enunciado em relação aos fármacos. Vamos pular aqui para a questão privada, o enunciado número 21. Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da lei 9656, de 98, recomenda-se considerar o rol de procedimento de cobertura obrigatório elencado nas resoluções da Agência Nacional e Saúde Suplementar ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. Então, o que diz o enunciado 21? Ele orienta os juízes, os magistrados, a quando tiver um pedido, um pedido sobre uma cobertura, que seja consultado o rol de procedimento de cobertura obrigatória, elencado na resolução, que nós, inclusive, nós falamos na 338 da ANS. Nesse caso aqui, me parece, eu achei bastante interessante, bastante importante, mas me parece que deveria haver uma adição, porque eu não consigo compreender se essa recomendação é para observar naquilo que é mínimo, ou seja, uma exigência mínima para dar cobertura mínima, ou se a recomendação para considerar o rol de procedimento de cobertura obrigatória é para se definir ele como um teto. Olha, o que não estiver no rol não haverá, não vai ser dado a cobertura. Se for esse aspecto, eu queria fazer alguma, adicionar algumas informações para ver se nós conseguimos juntos chegar a uma conclusão. Agora, importante, antes, falar do enunciado 27. O enunciado 27 também trata do rol, do rol da ANS, tá? Então, ele fala lá o seguinte, a resolução 1956-2010 do Conselho de Medicina e a resolução 115-2012 do Conselho Federal de Odontologia e o rol do procedimento de eventos em saúde vigente da ANS e suas alterações são de observância obrigatória. Mais uma vez, não consigo ver a interpretação para saber se ele é obrigatório para o mínimo ou se ele é obrigatório para o máximo. Em relação ao 1956, a resolução, perdão, CFM 1956 e a resolução 115-2012, para que a gente tenha uma noção exata de todo o contexto, elas tratam especificamente sobre a prescrição de OPMS, ou seja, de materiais especiais, de órgãos e próteses materiais especiais, além das questões que envolvam essa indicação. Lá, por exemplo, diz que o médico não pode indicar marca e nem fornecedor, mas sim a especificação da prótese do material que ele quer. Basicamente, é isso que diz, mas recomendo uma leitura para ficar mais claro. O enunciado 36 também traz essa questão do rol e fala o seguinte, no tratamento das complicações de procedimentos médicos, cirúrgicos, decorrente de procedimentos não cobertos, tem obrigatoriedade de cobertura, ok? Respeitando as disposições do rol do procedimento e evento em saúde editado pela INS e a segmentação contratada. Nesses dois, nesses três enunciados que tratam especificamente sobre o rol, me parece que é necessário aprofundar essa discussão, pelo menos no meu entender, porque eu não consigo vislumbrar se, quando diz respeitar a disposição no rol e eventos de saúde e a segmentação contratada. Segmentação contratada, eu não vejo nenhum problema, porque a segmentação quer dizer que se o usuário, o beneficiário fez uma contratação ambulatorial, então não deve ter hospitalar. Essa segmentação, para mim, não há nenhum tipo de problema. Mas essa questão da disposição do rol em relação à cobertura, me parece que nós precisamos adicionar e até mesmo aprofundar essa discussão. Mesmo porque quando nós consultamos a RN338, lá no seu artigo primeiro, ela define o seguinte, esta resolução atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui referência básica para a cobertura mínima obrigatório da atenção à saúde. Então, se a orientação é de se observar o rol para que uma vez solicitada a cobertura e constante no rol, a operadora nega, perfeito. Não vejo nenhum problema, a orientação é perfeita, bastante pertinente. Agora, se essa orientação é para se valer do rol para definir um teto, ou seja, e a preocupação guarda a relevância, porque é assim que algumas operadoras em alguns determinados procedimentos agem. Como o procedimento não consta no rol, eu não autorizo. Nós já falamos aqui também nas aulas sobre isso. Ou seja, cria um teto, um limite, um ente limitador em referência ao rol. Não tem no rol, eu não autorizo, o que me parece que não há uma correção nesse sentido. Mesmo porque, se nós olharmos lá na lei 9656 barra 98, no artigo 10, ele diz o seguinte, é instituído o plano referência de assistência à saúde com cobertura assistencial. Plano referência é o mínimo, é o plano mínimo, plano mínimo que uma cobertura pode ofertar aos beneficiários. E prossegue, e prossegue dizendo o seguinte, é instituído o plano de referência de assistência à saúde com cobertura assistencial, médico e ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar quando necessária internação hospitalar. E tudo isso referente ao que? Prossegue o artigo 10. Das doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde da Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 desta lei com exceção. Ok? Vamos entender isso daqui? Quando o artigo 10 traz lá que é instituído um plano de referência, de assistência, e esse plano de referência tem como base de autorização, de cobertura, as doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças, e aqui no Brasil a gente chama de SID-10, SID-10, classificação internacional de doenças, problemas relacionados com a saúde, ele quer dizer que a cobertura não é vinculada ao procedimento. A cobertura é vinculada à doença, ou seja, uma doença reconhecida internacionalmente. E aí como é que eu vou criar uma situação de autorizar procedimento ou não autorizar procedimento para uma doença existente? Alguém vai pensar assim, não, mas lá ele fala, o rol fala de procedimento e não de doença. Sim, mas se a doença necessita realizar um procedimento e esse procedimento não consta no rol, perde-se por completa a efetividade. Não é? Eu tenho uma doença, tenho cobertura, mas não tenho procedimento. Quer dizer, é necessário avançar nessa discussão, mesmo porque o rol, ele é mínimo, ele é base, ele não é referência de teto, ele não é máximo. E nós podemos ainda contribuir, ainda com a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, 1401-93. Ele traz lá a resolução, 1401, traz no seu artigo primeiro, as empresas de seguro-saúde, empresas de medicina em grupo, cooperativas de trabalho médico e outras que atuem sobre a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médicos hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o CID-10. E quando nós vamos lá no artigo terceiro da RN-338, ele fala lá que a atenção da operadora, o princípio da atenção da operadora é uma atenção multiprofissional, é uma atenção na integralidade das ações, é uma atenção que tem a incorporação de ações de promover a saúde. E lá no parágrafo único, ela diz que o princípio estabelecido nesse artigo deve ser observado em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando a segmentação contratada, como nós dissemos, e isso é evidente, não há dúvida, visando o quê? A promoção de saúde, a prevenção de riscos e doenças ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à reabilitação. Então, o atendimento, ele é integral, ele tem a integralidade das ações das operadoras também de saúde. E vamos lá, olhar, também, dar uma lida para a gente ter um pouco de, para a gente poder contribuir com essa história e todo mundo poder contribuir também com essa questão do enunciado. Lá na lei 9.656, a lei dos planos de saúde, barra 98, lá no artigo 35F, está lá, a assistência que alude o artigo primeiro desta lei, que fala a respeito da finalidade das operadoras, ela compreende todas as ações, percebam por gentileza, todas as ações necessárias à prevenção de saúde, à recuperação, manutenção e à reabilitação da saúde. Observados os termos desta lei, ou seja, o artigo 10 está aqui compreendendo todas as ações necessárias e do contrato firmado entre as partes. e mais a lei mais o contrato. Então, eu não consigo compreender se, claramente, repisando, se a ideia é criar um teto pelo rol, não me parece que há uma correção. Se pretende a ideia do rol é que seja observada o mínimo para que aquilo que até é mínimo não esteja, não está sendo cobertura, o magistrado tem que observar, então, me parece bastante correto. Vamos também nos atentar a um outro detalhe muito importante, que é a súmula, ou seja, uma matéria já sumulada, número 102 do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sobre o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Veja só, o Tribunal de Justiça de São Paulo já entende que essa negativa por cobertura, por baseado no rol, ela é abusiva, e vamos ler aqui o RESP, até mesmo para nós finalizarmos, o RESP 668-216 da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 2007, que ele diz o seguinte, todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir as despesas relativas ao tratamento e que o tratamento pode dispor é sobre as patologias cobertas. Não pode dispor sobre o tratamento para cada patologia alcançada no contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, diz o ministro Carlos Alberto, quando dou a apelação do voto, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é o senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente, além de representar severo risco para a vida do consumidor. Neste sentido, parece-me abusiva a cláusula que reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente e o consumidor do plano de saúde ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno, no momento em que se instalada a doença coberta em razão da cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica. E finaliza, entendendo de modo diverso, põe em risco a vida do consumidor. E o último recurso especial que eu quero trazer, a nossa última participação a respeito do assunto, diz referência ao agravo regimental em agravo em recurso especial, número 399-065 do Espírito Santo, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. Diz o seguinte, o argumento utilizado pela apelante para justificar a negativa foi de que o tratamento não está relacionado no rol de procedimentos médicos da agência de saúde ANS e a inexistência de previsão expressa no contrato a esse respeito. Todavia, o rol divulgado pela ANS indica apenas os procedimentos básicos que a operadora de plano de saúde deve oferecer a seus clientes, não exaurindo a relação de tratamento e exames a serem cobertos pelo plano. Isto porque somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos de enfermidades que acometeu o paciente. Então, senhores e senhoras, isto posto, eu quero concluir aqui a minha participação no Saber Direito nessa aula, nessa discussão sobre direito médico. Vamos lembrar que na primeira aula nós falamos sobre a questão dos fundamentos da saúde. Na segunda aula nós tratamos sobre a judicialização e o direcionamento dos tribunais superiores, mais especificamente sobre o STF em relação à judicialização. Na terceira aula nós falamos sobre os documentos, sobre os documentos importantes na relação entre os agentes da saúde. Na quarta aula nós falamos sobre a questão da responsabilidade civil e encerro aqui essa aula desde já agradecendo com as discussões desse tão novo, tão assunto, tão moderno e tão importante para o relacionamento e para as questões de saúde do nosso país que é as resoluções da Agência Nacional de Saúde e também por fim os enunciados interpretativos do Conselho Nacional de Justiça. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br